Bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Bianca Menezes, eu sou a blogueira do Atacado Tá chovendo, tá cheio, viu? Hoje é sábado ainda e o Moda Centro já tá lotado, gente Hoje eu vim aqui pra apresentar pra vocês essa loja, que é a Kiss Moda Feminina com blusinhas de 15 reais, ó Deixa eu mostrar pra vocês, viu? Essas aqui, gente, ó Elas tem enumeração, né? MG e GG Então dá pra vocês fazerem um pedido bem bacana, ó Olha só que variedade pra vocês, tá? Tem cores lisas também, esse é um dos modelos, tá, gente? Mas, ó, temos também com manguinhas, vem bem de perto, cara, ó, o pessoal vê, ó Esse daqui tem amarração, tá vendo, ó? Tem a rosa, gente, ó Mais de 50 modelos, eu fiquei assim, babando Vai mais pra trás um pouquinho pra gente mostrar Gente, ó, mais modelos aqui, esse aqui fica lindo, viu? Então temos muitos modelos, acompanha aí até o final do vídeo que eu vou mostrar Tem cropped, tem macaquinho, tem vestido, muita coisa aqui Vou deixar o cartãozinho aí pra vocês, ó Da Kiss Moda Feminina Tem um contato aqui, acessa lá o WhatsApp E não esquece de se identificar como foguete da blogueira do atacado, combinado? Eles ficam aqui no setor vermelho, box 69, gente Aproveita Então vamos conhecer mais agora da loja, certo? Sem enrolação, ó Aqui também são blusas de 15 reais Tem variedade de cores Não se preocupa que pelo WhatsApp também eles mandam o catálogo completo, tá? Então dá pra vocês pedirem sim através do WhatsApp Essa daqui também custa 15 reais Olha só aqui Pra vocês terem uma noção A quantidade de estampa, gente Claro que em um vídeo só vocês não vão conseguir ver todas as cores Mas, ó Dá pra ter uma ideia Aqui são cores realmente bonitas Olha só, tá vendo? Cores escolhidas mesmo a dedo aí pra vocês fazerem Ótimas compras e revender, né, gente? Blusa tem que ter na nossa loja Não importa a época Porque mulher Toda vez que vai numa loja tem que levar no mínimo uma blusa, né? Pra trabalhar, pra sair Então vale super a pena vocês conhecerem aqui, viu, gente? Olha que estampa bonita Já no outono e inverno Que tá vendendo muito, né? Então já temos aqui também estampas outono e inverno, gente, ó Tudo linda, né? Essas daqui já são atualizações, viu? Vocês veem aí, né? Pra cá também é outra opção de modelo Tudo isso, gente, que eu tô mostrando é de 15 reais, ó Olha aqui Estampas também mais claras, ó Pro pessoal que gosta, né? De cores vibrantes Cara, ó Pega aqui que tá um caindo aqui, se não me engano Ah, não Tá não Pensei que tava E essa daqui que foi a que eu mostrei, gente Ela tem detalhe madeirinha aqui, ó Tá vendo? 15 reais Passando pra cá Nós temos mais também Que tem as manguinhas Essa lilás tá linda também Todas lembrando que tem numeração, tá? É bom, né, gente? Quando a gente acha um fornecedor que tem o tamanho Esse daqui é o GG, ó Por exemplo, tá vendo? GG Acessa lá o WhatsApp deles agora Não perca tempo Porque é um fornecedor muito bom, viu? Vamos falar aqui dos macaquinhos Tá de quanto os macaquinhos? 45 reais, ó Precinho muito bom Tamanhos MG e GG, né? Tem bojo também Olha que bacana É forrado E tem bojo, gente Muitas cores aqui disponível Tem amarelo, preto Tem a estampa rosa, tá vendo? Olha a azulzinha aqui, linda também Azul Fechou, né? Temos outro também Tá de 45, esse também? Também, ó Variedade de cores aqui pra vocês Azul, laranja Olha que lindo esse branco, gente Gente, toda autônica É um rosezinho, sabe? É um rosinha Tá lindo demais, ó Tem verde, tá vendo? Muita cor bonita aqui O vestido tá de quanto? 45 Aqui todos, né? Perfeito Pronto Esse aqui também tá de 45 Ele tem babados, tá vendo? Temos várias cores também, ó Azul, verde Tem o amarelo Laranja aqui, ó Olha o laranja aqui É possível Vermelho, é vermelho Meu Deus, o que é que tá acontecendo hoje, hein? Mais um macaquinho Mais um macaquinho Já vi lurex aqui também Brilhozinho, ó Olha aí Pra vocês revenderem, gente, ó Muito bonito, né? E pra cá Esse daqui tá de quanto que ela falou? 50 50 Esse, ó Esse também tá lindo, gente Dá pra vender aí bastante Tamanhos MG e GG Ó Muita variedade Vocês pensaram que acabou Só que não, viu? Agora nós vamos falar um pouquinho dos crópedes, ó Quanto que tá esse verdinho aqui? 18 18 E esse? 18 Esse aqui tem bojo Forrado, né? Lindo demais Esses aqui estão de quanto? 18 Também 18 Aquele vinho 18 Preço bom, viu, gente? E esse lindo aqui? 23 3 reais Manga bufante Tem bojo E é forrado Olha outro aqui também Quanto que tá esse? 23 Também 23 Também O azulzinho ali? 18 18 Esse? 18 18 Ah, ótimo Gente, ó Aqueles ali são todos de 18 reais Tá vendo quanto modelo? Todos esses vocês fotográficam e mandam lá no Ataf, né? Ótimo Não se preocupa não, viu, gente? Se for comprar através de online vai ter foto lá pra vocês identificarem Esse pretinho tá de quanto? 25 25, né? Olha que roxinho lindo também Todos tem bojo e é forrado, gente Esse de onça aqui tá lindo Quanto que tá? 25 25 reais, gente, ó Preço tá muito bom, viu? Qualidade também perfeita Esse aqui? 25 25 25 também Mangatule Lindo Olha outro na Mangatule aqui também Esse lixado tá de? 25 25 E esse? Também Também Preço bom E as blusas que são? Blue size Blue size Tá de quanto? 25 Pronto As blue sizes são de 25 reais e vestem até o 52 Além dessas estampas tem muito mais que tá disponível Então essa é a Kiss Moda Feminina que eu tive aqui agora Carimbei aqui pra vocês Espero muito que vocês gostem E olha que bonito o vest que eles botaram aqui Porque para Deus nada é impossível Amei demais Amei conhecer Eu espero muito que vocês gostem, tá? Vou entregar vocês com muito carinho aí pra eles, tá? Beijo